O acusado de estuprar uma jovem de 19 anos na Grande São Paulo foi preso. O carro em que ele usou no dia do crime foi apreendido e na delegacia ele ainda tentou negar ter usado o veículo, mas a própria mãe do criminoso o desmentiu. A placa deste carro foi decisiva para a polícia localizar o homem suspeito de estuprar uma mulher em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. A investigação durou pouco mais de uma semana. O veículo usado no dia do crime foi encontrado na casa do criminoso. Este plástico tentava esconder o carro. A vítima tinha acabado de sair da casa do namorado. Andava na rua quando um homem desconhecido se aproximou e a obrigou a entrar no carro. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a mulher deixa o veículo e corre desesperada. Parou o carro, começou a apontar arma para mim, falando assim que era para me fazer tudo o que ele mandasse. Eu fiquei uns 15 minutos da minha vida mais aterrorizante, que eu nunca vou me esquecer. O suspeito foi trazido para esta delegacia, onde foi reconhecido pela vítima. O homem ainda tentou despistar a polícia. Disse que o carro estava com um amigo no dia do crime, mas o que ele não imaginava é que a mãe dele iria desmenti-lo. Ela confirmou para a polícia que o carro estava sim com o filho. O isqueiro da vítima também foi encontrado no carro. Para ela, os momentos ruins nunca serão esquecidos, mas já dorme aliviada por saber que o homem está preso. Essa noite eu vou dormir e ele não vai estar na rua tentando abordar outra mulher.